Nós vemos que o tema tem vindo a ganhar relevância e hoje cada vez mais, principalmente as médias empresas estão a repensar um pouco também o seu negócio, até no contexto daquilo que é hoje a pandemia, que veio acelerar ainda muito mais a adoção do digital e o mindset digital, mas respondendo a tua pergunta, as PMEs, eu diria que a maioria delas ainda não está desperta para o tema do digital e o tema do digital depois implica outras coisas, o tema do digital implica o tema da globalização, o tema da escala, o tema de olhar os dados como um ativo estratégico, portanto a questão não é tanto o digital para si, mas mais a necessidade de atuarmos no mercado que é global, em que os dados têm que ser vistos como um ativo estratégico e a necessidade de alguma forma de nós ganharmos escala e participarmos em ecossistemas maiores, ecossistemas que são cada vez mais digitais, portanto essa eu acho que é o maior desafio, é de fato mudar o mindset dos gestores, não só para pensarem digitais, mas para pensarem de uma forma global, pensarem em ganhar escala, em ganhar agilidade e conseguirem integrar outras cadeias de valores, outros ecossistemas digitais. Sim, eu acho que esse é o maior desafio, é essa simetria que nós vemos em relação à maturidade digital entre pequenas e grandes organizações e isso coloca-se não só em relação àquilo que acontece cá dentro, dentro de Portugal, mas também aquilo que acontece entre Portugal e outras nações e outras economias e acho que o paralelo é válido, ou seja, nós vemos aqui o fosso ou gap entre as nações mais digitais e as nações menos digitais tem vindo a aumentar, porque por mais que as nações menos digitais façam a sua evolução, o seu caminho, as que já têm uma maturidade maior em termos digital aceleram ainda mais e portanto o fosso, o gap aumenta. Eu acho que Portugal está a fazer um caminho, está a acelerar muito mais do que acelerava no passado e portanto eu acho que está a acelerar mais do que outras nações, mas nós temos que ter em consideração que há outras economias mais maduras que estão a acelerar ainda mais do que nós. Portanto nós temos um grande desafio, que é um desafio de nós como nação, como economia e sociedade conseguimos acelerar esse mindset digital e que, como dizíamos há pouco, não é só algo digital pelo digital, é o digital pela questão de conseguirmos ser mais globais, de conseguirmos ter escala, de sermos mais competitivos e isso também se aplica ao nosso mercado, ou seja, se nós olharmos para dentro da nossa economia o mesmo acontece, principalmente em relação àquilo que são as grandes e as pequenas organizações. É claro que hoje nós vemos um conjunto de novas empresas, as startups, essas digitais que nascem já, as nativas digitais que nascem já no digital a explorar uma economia global, olharem para fora, é pá, ótimo, mas ainda são muito poucas. Agora se nós olharmos para o grande número, para aquilo que é o grande número de empresas em Portugal que são as PMEs, que ainda não estão com o mindset no digital, de fato essas têm vindo a se atrasar ainda mais porque as grandes organizações, ou aquelas de menor dimensão, mas que já têm o mindset digital, estão a acelerar muito mais e, portanto, esse gap, esse gap é muito claro, o aumentar desse gap é muito, é muito visível e tornou-se mais visível, principalmente no contexto da pandemia, não é? Eu dizia há uns meses que nós aceleramos, demos um salto de 10 anos em poucas semanas em direção ao digital, principalmente em relação ao mindset e eu acho que esse salto aconteceu, mas foi muito maior, ou seja, esse processo de aceleração foi muito maior naquilo que eram as organizações que já estavam despertas para o digital, que já tinham iniciado os seus processos de transformação e que rapidamente conseguiram colocar os seus colaboradores a trabalham de forma remota, desenvolveram ou melhoraram os seus canais digitais que já existiam, começaram a repensar novos modelos de negócio. Agora, para aquelas organizações que não estavam no digital, nem sequer tinham possibilidade de trabalhar de forma remota ou ter canais de comunicação com seus clientes no digital e nem sequer pensar em novos modelos de negócio digitais. Portanto, essas ficaram, no fundo, paradas, ficaram no fundo congeladas, ficaram em modo freeze, não é? Durante aquele período de confinamento, enquanto que as empresas e quem diz empresas, falamos das nações, agora estamos a falar das empresas, mas também ao nível mais pessoal e da nossa sociedade e das pessoas, aquelas pessoas que não tinham o mínimo de maturidade digital ficaram em freeze durante o confinamento e as outras aceleraram e, portanto, isso explica o aumentar do fosso, do gap entre as nações, as empresas, as organizações e as pessoas que já tinham alguma maturidade digital e que aceleraram ainda mais e aquelas que não tinham e que ficaram em modo freeze durante o confinamento e que agora estão a acordar e estão a perceber que também têm que fazer essa evolução para o digital mas concordo com aquilo que estavas a dizer. Há aqui um desafio que é um desafio, sobretudo, de mudança de cultura, de mindset, de formação para garantir que os gestores e que os profissionais das várias áreas tenham esses skills para conseguirem tirar partido do digital, ou seja, não basta só disponibilizar as ferramentas e a tecnologia é preciso que as pessoas e as organizações saibam tirar partido dessa tecnologia e esse é o maior desafio, não é? Porque o que nós vimos foi, e o exemplo da pandemia, mais uma vez, o exemplo da pandemia é aquilo que aconteceu no período de algumas semanas ou poucos meses, que foi o tal salto tecnológico que vimos em alguns casos de 5, 10, 15 anos, aconteceu com a tecnologia que já havia, o que mudou foi o mindset as pessoas, as organizações perceberam, ok, nós temos que mudar, temos que trabalhar de outra forma temos que relacionar com os nossos clientes de outra forma, temos que criar novos modelos de negócios e com base naquilo que já existia em termos de tecnologia foi feito muita coisa e foi feito muita coisa, se calhar em muitos casos, muito mais do que tinha sido feito nos últimos 10 anos e portanto é essa, digamos assim, é esse o principal desafio, pelo menos na minha opinião o mindset e as competências necessárias para tirar partido do digital. Sim, posso, acho que há aqui dois aspectos, um, aquilo que referias, eu acho que é importante que as empresas e principalmente as tecnológicas e a nossa, e principalmente, enfim, aquelas organizações que já estão, que têm uma maturidade maior em relação ao digital, acho que é importante que elas contribuam também para a nossa economia, para a nossa sociedade, ajudando outras organizações também fazerem essa transformação. Nós na IDC temos feito isso, ou seja, nós trabalhamos muito com as empresas tecnológicas e ajudamos grandes organizações não tecnológicas a fazerem a sua transformação digital e nós entendemos que para isso é necessário disponibilizar muita informação e disponibilizar o nosso research, disponibilizar de forma gratuita e trazer esse conhecimento para a nossa economia e disponibilizá-lo, obviamente criando parcerias com organismos públicos, com empresas privadas, mas sobretudo com um objetivo que é criar, disponibilizar conhecimento e ferramentas para que os gestores consigam entender aquilo que podem ser os benefícios relacionados com a transformação digital. E, portanto, na IDC o que nós temos feito é criar essas parcerias com empresas tecnológicas, não tecnológicas, organismos públicos, para disponibilizar essa informação de forma gratuita para poder acelerar, no fundo, a transformação do nosso tecido empresarial. Nós, na Europa, temos vários diferenciadores, ou seja, temos de fato um continente, temos uma região econômica que tem uma capacidade de criar confiança, como nenhuma outra região ou zona econômica a nível mundial tem. Nós temos setores que são hoje ainda muito fortes, se pensamos um pouco, se pensamos na indústria, se pensamos em algumas áreas nos serviços, são muito fortes, mas, de fato, faltam-nos algumas tecnológicas, temos algumas referências, mas faltam-nos, de fato, empresas tecnológicas globais irrelevantes. E a verdade é que a Europa está naquela situação em que estamos a assistir o jogo, não é? Estamos na bancada, olhar a bola, passar dos Estados Unidos para a China, da China para os Estados Unidos, e dizer que estamos a ver o jogo, não é? Estamos a ver o jogo e estamos, na bancada, a fazer comentários sobre o que um lado deveria fazer e o que o outro deveria fazer, ou, e muitas vezes o que acontece é que nós comentamos o que eles não deveriam estar a fazer, não é? Portanto, viramos e estamos, no fundo, a ser um treinador de bancada e eu diria que deveríamos, era partir para o jogo, não é? E, para além de ficar na bancada da opinião, deveríamos, de fato, entrar nesse jogo e criar as nossas empresas e, portanto, participar, obriga, obviamente, até empresas globais relevantes nas várias áreas relacionadas com a tecnologia. Nós temos algumas e temos uma grande, muito relevante naquilo que é o mercado de software empresarial, mas temos que ter em todas as outras áreas e, portanto, eu diria que falta-nos aqui, claramente, uma, não só uma, mas muitas empresas tecnológicas europeias a ditarem, no fundo, a definirem o caminho daquilo que pode ser a evolução nos próximos anos. Eu acho que há dois aspectos aqui, ou seja, naquilo que é o futuro do trabalho, há dois aspectos fundamentais. Um é uma questão, e eu acho que é mais importante, que tem a ver com a tal cultura, o tal mindset de gestão das empresas, quer sejam grandes, quer sejam médias, quer sejam pequenas e quer sejam depois as microempresas, apesar que nessas, obviamente, o desafio é menos complexo. Mas, claramente, aqui o que é preciso mudar, obviamente, a legislação tem que mudar e está a ser feito um trabalho a pensar naquilo que pode ser o futuro do trabalho em Portugal e o impacto que o digital tem naquilo que são as novas formas de trabalho, mas eu acho que o que deve mudar, de fato, é o mindset dos gestores para que haja uma orientação, não por tempo de trabalho, mas sim por objetivos concretos. E nós vimos, e temos visto e assistimos isso quase todos os dias, nas notícias, de organizações, principalmente as tecnológicas, que anunciaram que até nos próximos 5, 10 anos prevém que 90 ou 100% da sua força de trabalho esteja a trabalhar em casa. E, portanto, já existe uma cultura de gestão muito focada em objetivos, há uma preocupação da gestão, da organização, de que os seus colaboradores tenham uma vida equilibrada, que tenham, que consigam ter uma vida que seja, que tenha um propósito, que seja satisfatória, que tenha... Enfim, há uma preocupação das organizações e da gestão, obviamente, em atingir os seus objetivos corporativos, mas há também uma preocupação em criar valor para a sociedade, em criar uma sociedade mais sustentável e onde, de onde, faz parte os seus colaboradores. E, portanto, o primeiro passo é que os seus colaboradores possam, de fato, ter vidas que sejam equilibradas e, portanto, é um outro conceito de gestão. Portanto, é a empresa que está preocupada com a sua sociedade e com os seus colaboradores. E, obviamente, para isso, é preciso mudar uma série de conceitos de gestão e um deles, que acho que é aquele que veio mais... enfim, que já há mais tempo tem vindo, no fundo, a limitar, de alguma forma, esses novos modelos de trabalho, tem a ver com a questão do horário de trabalho e o local de trabalho, não é? Portanto, hoje, quando nós falamos do futuro do trabalho, obviamente depende muito de setor para setor, mas se pensarmos em setores, enfim, se pensarmos numa indústria, obviamente os desafios são maiores, mas vão ser cada vez menos, não é? Porque nós sabemos que estamos a automatizar a indústria, estamos a robotizar a indústria e, sobretudo, os trabalhos que vão existir vão ser trabalhos de desenvolvimento de software, de analytics, portanto, vamos ter na própria indústria trabalhos que não têm propriamente a ver com a operação da máquina no local, na fábrica e, portanto, eu vejo claramente hoje em setores como é o setor do serviço, o setor da tecnologia de informação, o setor financeiro, já há um novo paradigma, onde a questão do local e a questão do horário põe-se cada vez menos, mas cada vez mais nos setores mais físicos, no setor da indústria e mesmo outros que, obviamente, a presença física é fundamental, com a automação e com a robotização nós vamos também ver uma alteração se calhar tão radical quanto aquilo que estamos a ver agora nos setores que, enfim, necessitam menos da presença física e que fizeram rapidamente essa transição nesse momento de pandemia. A robotização e automação de várias funções, de vários trabalhos é incontornável, portanto, essa é uma tendência clara que está a acontecer, vai acontecer se calhar mais rápido ou mais devagar, mas está a acontecer e acho que o tema da pandemia e o Covid veio acelerar ainda mais essa automação e essa robotização. Eu acho que aquilo que é automação e robotização de uma série de funções e de trabalhos, eu acho muito bem porque eu penso um pouco numa série de trabalhos em que eu não gostaria que meus filhos fizessem, portanto, aqueles trabalhos que se calhar é, enfim, que são, tem menos, tem menos valor e que são trabalhos mais manuais, eu acho que eles têm que ser automatizados porque eu não gostaria que os meus filhos o fizessem, portanto, não gostaria que outras pessoas o fizessem também e, portanto, o ideal é que possamos evoluir numa sociedade em que esses trabalhos mais manuais, com menos criatividade e com menos necessidades de comunicação, de experiência pessoal, de criatividade, etc., esses trabalhos que não têm essas componentes são automatizados e as pessoas passam, no fundo, a fazer outras funções, uma delas, obviamente, a desenvolver também os próprios automatismos, todo o automatismo e todo o analítico que está relacionado com essa automação. E, portanto, esse é um aspecto que é claro, que vai acontecer e ainda bem que assim o é. Obviamente, há limites, quando falamos da inteligência artificial, há aqui limites que são, que depois têm a ver muito com a ética e a forma como é desenvolvida a inteligência artificial e como é que isso tudo vai evoluir, não diria nos próximos 5 anos, mas se calhar daqui a 10, 15, 20 anos. Mas aí daria uma outra conversa, mas claramente a automação e a automatização que estamos a ver e a robotização nos próximos 5, 10 anos parece que é uma tendência natural, vai acontecer e ainda bem que assim o é. Agora, se a nossa sociedade está preparada ou não? Tenho dúvidas, penso que não. Acho que há aqui um desafio enorme que é converter as pessoas que vão perder os seus empregos para novas funções e, portanto, já estamos a fazer muito, estamos a lançar novos programas privados e públicos para reconverter uma série de funções e fazer um reskill e um upskill da nossa sociedade, mas é preciso muito mais, é preciso, se calhar, multiplicar por 10 aquilo que estamos a fazer hoje para que as pessoas que ficarem sem emprego possam encontrar novos empregos com as competências adequadas e, portanto, há aqui um desafio enorme e, portanto, vamos ver se a nossa sociedade é capaz de responder e criar, no fundo, e ser capaz de, obviamente, vamos ter aqui gaps, vamos ter pessoas que vão estar desadequadas ao novo contexto, mas também vamos estar a criar mais valor para a nossa sociedade e, portanto, temos que ser capazes de converter o mais rapidamente possível a essas pessoas à medida que vamos criando mais valor com o digital para a nossa sociedade. Não há dúvidas que os mídias estão no centro desse furacão, que é a transformação digital, que é a disrupção digital. O digital tem vindo a causar várias disrupções em vários setores e os mídias, se calhar, é o setor, se não é o mais, é um dos mais afetados pelo digital. E eu acho que há aqui, de fato, um desafio que os mídias tradicionais vão ter que encontrar novos modelos de negócio, novas formas de se posicionar, repensando um pouco como é que desenvolvem o seu conteúdo, como é que posicionam esse conteúdo, como é que criam as tais comunidades. Portanto, não há dúvidas que os mídias vão ter que, e estão a fazer, no fundo, esse caminho de repensarem um pouco o seu posicionamento. Eu diria que o grande desafio é, sobretudo, os grandes players globais, como uma Facebook, uma Google, que, de fato, tem uma escala tal e que, com base naquilo que é todo o conteúdo hoje disponível, conseguem rapidamente monetizá-lo, porque tem escala, tem automatismos, mas os mídias, os mídias também têm que fazer isso, ou seja, têm que criar conteúdos que sejam diferenciados, têm que se posicionar no digital, têm que automatizar aquilo que é a distribuição e a própria criação de conteúdo. Portanto, têm que transformar o conteúdo televisivo em conteúdo disponível só em texto, ou só em voz, em podcast, portanto, têm que fazer essa transformação, têm que pensar naquilo que são, naquilo que é, naquilo que são os, no fundo, as comunidades para quem quer comunicar, têm que pensar quais é que, não só com aquelas que comunica, mas têm que pensar quais é que são aquelas que têm maior potencial no futuro, não é? Se pensarmos um pouco aquilo que são hoje, aquilo que é hoje a geração Z, não é? Sabemos, mesmo, se calhar, não digo a nossa, mas, claramente, as gerações têm vindo a mudar, têm vindo a mudar e as mais novas, claramente, já mudaram e, portanto, já não assistem televisão, já não consomem mídia como nós, se calhar, ainda fazemos um pouco. E, portanto, é preciso pensar como é que essas gerações consomem os conteúdos, pensar na sua jornada e, a partir daí, repensar como é que podem passar esses conteúdos para outros meios, de outras formas e, portanto, vão ter que fazer essa transformação, não há dúvidas. Mas há oportunidades, há várias oportunidades. Portanto, há aqui um desafio, enfim, há vários desafios, não é? Há um desafio que é aquilo que nós falávamos no início, ou seja, o fosso, o gap entre as organizações que hoje são digitais, têm escala, são globais, em comparação com aquelas que não estão no digital, não são globais e não têm escala, têm vindo a aumentar. E, portanto, é normal que os gigantes, os grandes gigantes, estão a acelerar muito mais do que os pequenos gigantes, como dizias, não é? Portanto, nós temos um SAP, que é, de fato, uma empresa tecnológica, mas que não tem a mesma dimensão do que uma Google e, portanto, a capacidade de aceleração de uma Google e porque vivemos num mundo de escala é muito maior do que um SAP, portanto, é normal que o fosso aumente. A mesma coisa acontece com, se compararmos ainda com os mídias tradicionais que ainda não estão no digital, portanto, esse fosso está a aumentar de dia para dia. Portanto, há aqui um desafio que é, e aí, obviamente, os nossos governantes, não é? E temos que colocar, temos que colocar aqui algumas regras na nossa economia, quando eu penso aqui na nossa economia é em Portugal, Europa, mas também nos Estados Unidos também assiste-se isso, não é? Ou seja, vemos uma Google, uma Facebook, uma Amazon e uma Apple a ganhar a dimensão de tal forma que, enfim, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que partir essas empresas, porque, enfim, estão-se a tornar, tem uma dimensão tal que está a sufocar, digamos assim, a nossa economia. Há várias opiniões em relação a isso, eu pessoalmente acho que essas empresas deveriam, deveria-se partir essas empresas de forma a criar mais concorrência no mercado. Portanto, esse é um primeiro desafio, ou seja, os grandes players globais ganham, aceleram mais, porque têm escala e, portanto, em determinado momento, e é o momento que nós estamos hoje a assistir, vão ter que ser partidos de alguma forma para redistribuir, digamos assim, jogo, não é? Há um outro tema que falávamos também há pouco que tem a ver com a necessidade também das nossas empresas portuguesas e europeias também ganharem escala, não é? Portanto, não vale a pena nós, ok, agora vamos redistribuir o jogo, mas continuamos a jogar da mesma forma e, portanto, é que há alguns anos aquelas empresas que foram partidas, criaram outras empresas enormes e nós não estamos nesse grupo, não é? Portanto, há aqui um desafio que é nós também sermos capazes de, para além de criar regras para que a economia funcione da forma correta e que haja competitividade na nossa economia, que haja capacidade de criar, de dinamizar a inovação, fomentar a inovação e, para isso, é fundamental que haja alguma concorrência e que não hajam grupos que dominem grande parte do mercado e, portanto, temos que criar essas regras, mas, ao mesmo tempo, também temos que criar empresas que consigam concorrer, não é? Porque, senão, não vale de nada estarmos a redistribuir o jogo se não mudamos e se não ganhamos escala. Portanto, eu acho que aí temos esse duplo desafio, que é criar, enfim, os nossos reguladores criarem condições para a economia funcionar, mas não só funcionar numa perspectiva de garantir que os líderes não sejam ainda maiores, mas, de fato, criar condições para que as empresas possam crescer. Mas aí não depende só do regulador, mas depende, sobretudo, daquilo que são a capacidade dos nossos gestores, se, de fato, tem o tal mindset, que não é só o mindset digital, mas é o mindset de serem globais, de ganharem escala e não estarem só a trabalhar no nosso mercado. Portanto, acho que esse é o principal desafio. Falando de educação, porque esse é um ponto importante para mim, tentando, assim, resumir, sem pensar muito aqui nas várias ideias, que podemos estar a falar sobre elas e que acho que é um tema fantástico, eu acho que há, na educação, dois grandes desafios. Um é o desafio de mudar o currículo, introduzindo temas relacionados com o digital e outros que foram surgindo nos últimos anos, que têm que ser atualizados, mas é, sobretudo, mudar a forma como se ensina. E, portanto, para além de mudar algumas cadeiras e determinados conteúdos, se calhar aqui até o mais importante é a forma, porque hoje, e nós todos sentimos, a forma como a informação flui e como a informação está disponível, o importante é que nós saibamos exatamente qual é o desafio, qual é o problema e depois tenhamos as ferramentas necessárias para aprender aquilo que é necessário, colaborar aquilo que for necessário para resolver o problema. Portanto, aqui, um modo de ensino, numa forma muito relacionada com modelos de gamificação, que permitam os alunos interagirem entre si e terem, obviamente, apoio dos professores quando é necessário, mas interagirem entre si, tendo as bases, obviamente, o tal currículo base para que consigam, então, fazer esse trabalho, para que consigam resolver problemas e de uma forma que crie também vontade para que os nossos alunos tenham interesse em aprender cada vez mais. Eu acho que é esse o grande desafio, não só do nosso ensino, da educação, que eu acho que é o desafio fundamental que nós temos como sociedade, é criar essas condições para que possamos formar pessoas que saibam aprender de uma forma contínua ao longo da vida, mas que, sobretudo, façam isso de uma forma, enfim, com... criando aqui algum propósito e motivação nas pessoas. Portanto, é um desafio da nossa educação, é um desafio para a nossa educação, mas é um desafio também para as nossas empresas. Portanto, nós temos que criar aqui também desafios aos nossos colaboradores, as nossas organizações precisam ter um propósito claro e precisam, como falávamos há pouco, precisam é dar as ferramentas e as condições, obviamente, cada vez mais flexíveis e mais móveis, para que os nossos colegas, nas nossas organizações, possam trabalhar em conjunto para um propósito comum. E, portanto, acho que a forma como nós estamos a reajustar e a repensar o modelo de trabalho hoje, há muito disso também tem que ser pensado e pode ser aplicado no modelo que podemos desenvolver para o futuro da educação, que eu não diria que é o futuro, mas a educação hoje, ou que até já deveria ter sido implementada há alguns anos. Portanto, é curioso ver essa analogia entre a mudança na forma como nós trabalhamos com a mudança na forma como nós devemos educar os nossos filhos e como é que nós também devemos continuar ao longo da vida a aprender para estar prontos para novos desafios. Uma coisa é certa, a inteligência artificial já existe há muitos anos e nos últimos anos a aplicação da inteligência artificial em função daquilo foi o crescimento da capacidade de computação aumentou de uma forma exponencial e continuará a aumentar. E, portanto, nós sabemos que daqui para frente o crescimento vai continuar a ser exponencial e, portanto, o impacto da inteligência artificial vai ser cada vez maior. E, portanto, não há dúvidas que é fundamental criar aqui algumas regras, portanto, aqui há ética naquilo que é o desenvolvimento da inteligência artificial, é fundamental para que tenhamos uma sociedade mais, enfim, mais equilibrada, mais sustentável e melhor para os nossos filhos daqui a alguns anos. Agora, eu não sei, imagino, pelo menos, ainda não li nada que me convencesse e que tornasse claro aquilo que vai ser o nosso mundo daqui a 15, 20, 30 anos com o acelerar da inteligência artificial. Portanto, podemos estar a entrar por um caminho, enfim, desconhecido, mais obscuro? Eu acredito que não, sou um otimista e acho que, de fato, vamos criar uma sociedade com mais capacidade para dar uma vida melhor aos nossos filhos. Acredito nisso e vou fazer tudo o possível que tiver ao meu alcance, como cidadão, como gestor, para que essa sociedade seja melhor, utilizando a inteligência artificial, mas acho que aquilo que está a ser feito a nível europeu, definir aquilo que são as regras, aquilo que deverá ser a ética para o desenvolvimento da inteligência artificial com base naquilo que são os nossos princípios europeus, acho que é fundamental e acho que é esse o caminho, porque uma coisa é certa, não vamos conseguir parar dessa evolução e, portanto, acho que não há que temê-la ou tentar pará-la, mas é sim abraçá-la e fazer com que ela, de fato, seja algo positivo para a nossa sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.